Boa tarde a todos amigos e amigas, a gente vai por aqui o nosso jantar, vamos preparar o jantar e mais o meu filho, a gente não bebe café, vou tomar aqui o meu cafezinho, como estão vendo, e já já vamos começar a nossa receita, é bom, o resto do café fica para o longo da receita, então vamos, aqui temos 5 ovos, oto, milho, cebola ralada e delícias do mar, e o resto do acompanhamento, estamos aqui, estes legumes, estamos aqui, este macarrão, estamos o azeite, e estamos aqui o sal, pronto, então, já está aqui a panela no fogão para a gente começar a fazer a nossa receita, vamos embora, vamos lá, colocamos aqui os ovos para cozinhar, vamos colocar aqui o sal, não sei água para fazer o macarrão, não mente, ou duas pontinhas que me estão a ver, dá bastante, a água já está aqui no sol, agora vamos tapar a panela, vamos deixar a água ferver, para depois colocar então a massa, e os outros ingredientes, que a gente falou agora a pé, pronto, vamos ver já quase a ferver a água e mostro, agora vou refegar o desenho, agora vamos colocar aqui, a nossa cebola já triturada, bom, a pedido dele já estava um pouco canto, agora colocamos a pimenta preta por cima, um pouco só, assim, pronto, deixamos refegar aqui um pouco, para a cebola ficar triturada aqui com a pimenta preta, para criar um gosto bom, para criar aquela umazinha de pimenta com a cebola, vamos deixar refegar aqui mais um pouco, agora aplicamos a pulpa de tomate aqui, vamos colher para a pimenta preta, está para ser essa, aqui na mazã, assim, então vai estar, vamos mexer aqui mais um pouco, enquanto a água está ali, para levantar a ferver, para pôr a nossa massa, enquanto está cozando os ovos, vamos dar aqui só mais uma ferverazinha, e já voltamos à receita. Pronto, agora vamos colocar aqui o atinho, para fazer o refegadozinho, aqui caldeado que eu tenho, o atinho foi espremido, lavado, para tirar a colura digital, atrás, o colura não é bom, só que ele é só para conservar o atinho, nós aqui em casa, usamos mais o azeite, não sei, a gente usa o molho, porque está peixe, ou porque está umas batatas, mas o azeite, é mais importante que seja o molho. Ah, lembrando, que este vídeo que a gente está fazendo aqui os dois, é mais o meu filho, um vai para o canal dele, e o outro vai para o meu, está bem? E não se esqueça de ir à minha pasta, do Facebook, mas quem quiser, entrar na pasta do meu Facebook, eu só dou a atualização, se inscrever-se no meu canal, e bote bem atenção naquilo que estou dizendo, quem for ouvido, que não é inscrito, se inscreva lá, se inscreva-se do canal da Iz, e da Rosalita, que é a minha filha também. Agora aplicamos o lacarrão, aqui dentro, e o milho, agora aplicamos os gringos, aqui ao macarrão, e os ovos estão quase prontos, ok? agora, o nosso setorim está quase pronto, agora, adicionamos aqui, o nosso milho, doce, aqui ao refogado de batom, e está muito saboroso, nós aqui em casa gostamos muito disso, vamos aqui, vamos mexer desenho, o milho ficar aqui, antes mesmo eu tenho o refogado, segurar aqui, a frigideira para não, para não ter a tendência da ponte de virar, senão a nossa receita vai pela água abaixo, vamos deixar dar aqui, mais um, uma fervidazinha, aqui no milho, no matéu e no refogado, e ao depois, vamos, às outras coisas, quando estiver pronto, a gente mostra. agora aplicamos, as delícias do mar aqui, no refogadozinho, do agarém, para a tamazena, ok, e aqui, começamos um pouco, quando o meu filho está, virando aquilo ali, eu vou vai limpando, o que a gente vai se junto, sempre faz algum ping, de alguma coisa, e é assim que a gente trabalha aqui, já vai se junto, mas vai limpando, não vai deixar tudo para o mesmo momento, depois é pior para limpar. Está vendo, está limpando, aqui no refogado, as delícias do mar e de batom e de milho, aqui no refogado, quem gostar de salsa, ou picado, ou uns raminhos, meses inteiros, coloco aí, mostrado, não é muito cozido, também é muito bom. Pronto, a gente já prevê aqui, o nosso atalho com as delícias do mar e o refogado, o suado, está belíssimo, agora o meu filho, quer adicionar aqui essas azeitonas, porque é bom para caramba. Agora vamos caldear aqui, as azeitonas, antes do, do refogado de batom e das delícias do mar. Isto é delícias. Até que não precisava misturar isso, mas pronto. já que está aqui, dentro da frigideira com o refogado. Agora, isto vai ficar aqui, vamos apagar o lenho, vamos descascar os ovos, enquanto os legumes estão cozendo. Bora lá. Agora picamos os ovos em quatro. Assim. E depois assim. E depois assim. Pronto. Assim. Devagarzinho, senão a faca corta. Pronto. Os ovos estão bem bons. A gema está muito mole, o que é bom. Assim. Devagar. Vamos estar assim, ó. Cortamos. E assim. Agora, assim, aplicamos o ovo, para os legumes. Pronto. Os legumes já ficaram cozidos, e os nossos macarrões. Agora, eu vou escorrer primeiro nos ovos. do escorredor. E depois, vamos preparar o prato, para mostrar. Colocamos isto aqui, aqui dentro. Agora, vamos endireitar aqui, os nossos legumes, para poder vazar aqui, o nosso recheio de batem, que as delícias demais. Para enfeitarmos o prato com os ovos. Enquanto o meu filho, vai enfeitar o prato com os ovos. Eu vou cortando aqui, as tirinhas da pimenta cortida. Para fazer o segundo enfeito de sangue. Isto é pimenta cortida, não é pimenta salgada. Eu gosto de pimenta cortida. É como salgada mas já há uns tempos, para não dizer uns 2 ou 3 anos, nunca mais comi. Comi muito salgada, aquilo pode fazer mal à saúde. E também já não sei beber nenhum, porque a minha idade também já está chegando. Já está ficando alongada. A equipamento está pronta. Com o baixo para cá. 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 Estes que eles são mais pequenos, escondinhas de pimenta, colocamos aqui por cima. Pode ficar aqui mesmo. Pronto, já acabamos aqui o pretém bonito e bom para o nosso jantar. O jantar já está pronto. Espero que goste. Estão vendo? Está perfeito. Está belíssimo. Agora, resta dizer uma boa tarde a vocês e inscreva-se no canal, nos canais aqui de meu filho e minha mãe, de novo todos aqui de casa. Boa tarde e até o próximo, se Deus quiser. Tchau.